Bom dia prefeito, aqui rua Núbia Barrocas, esquina com antenor Rocha Alexandre, eu estou lhe dando bom dia prefeito, porque normalmente eu posto os vídeos pela manhã cedo, porque eu tenho que trabalhar, olha a quantidade de carros que passam aqui prefeito, num cruzamento aqui sem sinalização alguma, sem sinalização alguma prefeito, como é que pode um negócio desse? Aí, a gente veio pra cá, aí vocês agora vão embora aí no reboque, né? É, batendo o reboque tem lá suas vantagens Aqui, o próprio reboque, o próprio reboque que bateu, tá rebocando o carro, o próprio reboque, batendo o reboque tem suas vantagens Rapaz, ainda bem que dá pra rir, graças a Deus que dá pra rir É, graças a Deus, é melhor rir do que tá no IML uma hora dessa, né? É, não teve vídeo É, não teve vídeo Mas, ei, me diz uma coisa, mas tu vai dar um desconto aí pro pessoal? É Olha, aqui é inusitado, viu? O reboque bateu aqui, tá aqui, a barilha aqui no reboque, olha o prefeito Alberto Claudio Aí o próprio reboque, o próprio reboque tá rebocando aqui o carro aqui, né? Ei, vocês esperam aí que ele dê um desconto? Agora tem que cobrar do prefeito, prefeito, olha aí prefeito, inusitado o fato aqui, ó Reboque, o reboque bateu aqui, se envolveu aqui na colisão aqui, né? Que não tem, não tem sinalização, não tem sinalização e ele tá rebocando aqui o próprio carro Então, como diz o amigo aí, bateu no reboque Tem lá suas vantagens E aí E aí E aí Obrigado.